Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. Um jovem de cerca de 20 anos foi encontrado por familiares após sofrer um incidente enquanto praticava kitesurf na Lagoa dos Patos, em Tapes. Bombeiros voluntários receberam a informação e chegaram a se deslocar ao ponto onde o jovem estaria desaparecido. Mas familiares, usando uma lancha, encontraram a vítima antes dos bombeiros. Ele estava à deriva na lagoa e, segundo os bombeiros, conseguiu se salvar por usar colete salva-vidas e ter mantido a calma. Populares teriam visto o momento em que o equipamento sumiu na Lagoa, na região dos campings no Balneário Rebelo. O jovem foi localizado próximo à Sangra das Capivaras, no lado sul da Enseada de Tapes. Ele não teve o nome divulgado, mas, segundo informações, seria turista e estaria acampado em um dos campings.